Música Não tem nenhum balde de pava hoje Hum, já tá vendendo? 9 quilos Eu tô vendendo pro Adão É? O Adão não tá comendo, tio? Adão E ele tá pagando direitinho? Não paga não Não paga? Ô, senhor O Adão come e não paga, não Nossa, menina hoje Hum Essa fava do tio ficou bonita, né, tio? E essa aqui é a fava Belenzinho? Essa é a Belenzinha O senhor conseguiu lá onde essa semente? O senhor lembra? Ah Eu não me lembro mais, não Faz muito tempo? As coisas do século passado Não adianta perguntar que eu não sei Mas essas umas tão bem gordinhas, né? Tá Tá bem granadinha Tá bem granadinha Eu comi O senhor comeu com beijo? O senhor falou que ia comer? Comi, eu como Foi com beijo, né? Com o que mais o senhor comeu? Com arroz Hum O senhor ganhou o beijo? O beijo de porco que o senhor ganhou? Vou comprar pra me devolver, né? Ah Ah, tá A vizinha deu uma pediu de volta? Não ganha nada, não Agamando, você é mentiroso, rapaz Ai, a charrete do tio aqui Tá aqui, tá bonita A pandemia tá me acabando comigo Por que a pandemia tá acabando com o senhor? Não quer me dar nada, não Não? Que é o mal que eu tenho, mãe Não quer me dar, não Ele diz que é pra dar, né? É pra fazer caridade, mas não estão fazendo caridade, não Não, tio Estão me passando pra trás Já são do senhor, né? Que pecado Aí a fava bem ganadinha E qualquer punhadinha dá um colô Tá E seca também, o senhor já comeu ela? Já É gostoso também? Ah, é uma delícia Muito bom, né? O mal de margarete que gosta de fazer seca Mas deu bastante, hein? Panei uns pezinhos, só deu um barde Olha Tem gente que tá querendo a semente depois Você vai fazer semente também? Ou você vai comer tudo verde? Não vai ter semente? Não, não vou comer tudo verde Eu vou tirar a semente Ah, bom Maldito é o dente que come a semente Já que eu não tenho Dente Ai, o senhor não come, né, tio? Eu não vou comer semente Ó, já dá uma cozinhadinha, hein, tio? Pra inteirar o que eu tenho lá dentro Ah, pra inteirar? A fava é bom Não é bom Pra nem arreguiar Ah, o senhor deixa uns dias? Uns dias O senhor deixa um dia pra Pra ela murchar? Ai, ai, ai É, velho Caminhão O senhor tá doendo Ô Ai Fimava o corpo hoje O senhor caiu da bicicleta, né? Ah Foi namorar, caiu da bicicleta Eita Aí ficou ruim, hein, tio? Namorar Deu ruim, tio, como o meu povo fala? Deu ruim, tio? Deu ruim Mas cadê o moscado? Mostra aí pra nós Deu ruim Não, não vou filmar machucado no meu Não Mas tá muito feio? Ah Não tem nada Tá só a conversa dele Esse aqui gosta de fazer uma graça? Ah, é? É Agora que eu vou mostrar É, eu quero ver Eu quero ver Gosto de fazer uma graça Ai, tadinho Olha lá Ô, ajudação Olha o dodói do neném Foi domingo, foi domingo, ó É Ô, tio, que dó Que dó Que dó Ai, nos dois? Achei que era só não Aqui levantou um caroço, ó Já tá baixando Já baixou Também tá achando que tem 15 anos, né? Foi muito engraçado, não Você fugiu do pai da namorada? Fugiu do pai da menina? Aí, ó Você viu o que ia dar fugir? Não pode fugir Fugiu da cachorra, né? Eu fugir da cachorra Você foi fugir do cachorrinho Da cachorrinha e você ficou com medo Cachorrinho, ó Desse tamanho, cachorro? Parece uma vaca Tão grande que é? Parece um boi Dez arroba É, ó Ó o nariz do tio crescendo, gente Tá crescendo Ai Ai, tio Só o senhor mesmo Mas não pode deixar muito fechado não Tampado não Que abafa e pronto Estraga É pior ainda Machucado Temos muitas amigas nossas aqui Enfermeiras Vão falar isso Tio, não tampa Não faz isso, tio Né? Mas fica levantando cedo Fica saindo cedo da friagem Sete horas hoje Sete horas hoje? Eu tô Já que eu tô levantando às oito da manhã Já que eu não tô nem levantando mais A Beruga A Evelyn queria que eu viesse filmar aqui o senhor Porque o senhor tá fazendo uma brincadeira com as máscaras Ah O que que será? Tá bem pra fazer O senhor acabou de fazer pra ela? É legal, Evelyn? Pra ela nada Ela não viu? Ele não quer fazer Ele só quer fazer na frente das câmeras Ele quer fazer só na frente das câmeras? É, ele falou pra mim mesmo Na frente da cama, né? Eu vou lá no quadro Eu vou fazer na frente da cama Uhum Então O senhor também Fez um negócio com o milho, né? Pro senhor guardar a semente Que o senhor falou que tirou Essa florzinha dele ali, né? Aquela florzinha dali, ó A florzinha dali, ó A florzinha dali, ó A florzinha dali, ó Aqui, ó A florzinha dali, ó Mas não podia tá Aí Acordou de ser o seu, já O senhor tirou de alguns pés de milho, né? Pra fazer Tirei de uma rua ali Pra ele polonizar E aí o senhor falou que ia mostrar pra nós Que jeito que ficou o milho Vai lá o milho Lá na vermelha ali, ó Tá chugando Tá Eu vou lá ver Vou lá pegar pra nós ver Tem que fazer semente Vou dividir no meio daqui Aí eu peguei lá Aí o senhor vai mostrar pra nós Qual que foi que o senhor tirou a flor? Esses eu fiz Todos eles? Todos eles É o pé de milho, ó Hum Não é a flor da espiga, não É o pé de milho Então, mas o senhor Lá no vídeo que eu filmei o senhor fazendo É, plantando lá Aí o senhor falou que depois O senhor ia tirar Mãe, aqui a boca Então, aí o senhor falou que o senhor ia tirar De uma flor De uns pés, ó De uma rua que o senhor tirou, então E aí eles ficam maiores Que o senhor falou, né? Que o senhor explicou aqui pra nós Eles ficam uns grãos maiores, ó Ficam bem grandes mesmo E fica mais uniforme pra plantar, né, tio? É Aí esse ano o senhor não vai Não vai precisar comprar milho, né? De boa qualidade Pior que não, né? É, porque tá caro, né? Mas aí o senhor vai guardar Falar o senhor pôr dentro de um vidro E ir colocando E apertando Pra não entrar ar Que aí ele dura muito tempo Depois o senhor põe Põe alguma coisa pra Algum Algum durex Alguma coisa pra Pra vedar mesmo Só a tampa já veda Já veda? É todo direto Então, olha que lindo, ó E esse aqui é de quantos De quantos pés aqui? Ah, é uma rua, é bastante É bastante Tem bastante lá, então, ainda? É, eu não quebrei quase nada Não quebrou? Não quebrou lá pra quebrar inteirinho O senhor tirou só de dois pés isso aqui, então? Isso aí eu tirei de Três pés de milho Três pés de milho? Olha que lindo que tá E aí o senhor falou que esse aqui é o milho Santa Helena? Santa Helena Santa Helena Aí o senhor tá deixando ali pra secar Pra o senhor poder guardar, né? Porque senão Estraga, né? Então, na roça tem aí, ó Um pouquinho de tudo Comeu O milho cozido Já secou E agora tá colhendo a fava Tudo no tempo dele, né, tio? Tudo no tempo Tudo no seu tempo Prantou tudo os alhos poró já? Os alhos também? Ah, já Já tô livre de planta de alho Já plantou o alho crioulo? Prantei Deu alguma coisinha? Deu pra plantar bem? Deu pra plantar uma ruína Precisa tirar a semente também, né? E aí o senhor fica aqui Agora passando o tempo É debulhando A fava Que agora não tá podendo sair muito Ficar da perna, né? É Fazer arte lá na roça Esse menino Falar Gente do céu Esse menino é arteiro Um abraço aí pra Ana Carvalho Seu esposo, viu Ana? Se eu estivesse na roça Se acontecesse isso aqui na roça Eu tava muito feliz A doença que eu tô passando Eu tô triste por causa do dia que eu machuquei É E o que eu tava querendo fazer Eu não tava trabalhando Por isso que eu falo Fica fazendo arte Se eu estivesse trabalhando Eu tava feliz Quando machuco na roça Eu fico feliz Então valeu pessoal Muito obrigado pelo carinho Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Deixar lá o joinha, né? O dedinho pra cima Pra ajudar o nosso canal a crescer Compartilhar os nossos vídeos Tá parecendo um buraco Então tchau tio Tchau Olha lá o pezinho do tio Tchau 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 Tchau